Música Clique Noite acompanha hoje a inauguração da Mansão Nobre Imóveis e Serviços aqui em Santo André Estou com os sócios, meu querido Manuel, Pereira, Daniel, o nosso sempre querido Dada E o Carlos Longo Júnior Carlinhos, Carlinhos da Daba Noite, parabéns pela chegada da imobiliária Quero que você apresente para a gente quais são os serviços de vocês, Carlinhos Estamos aqui hoje inaugurando a imobiliária Mansão Nobre Ela vai atuar na área de venda, locação e administração de imóveis residenciais, industriais e comerciais ABC todo? Vamos abranger o ABC todo, principalmente as áreas nobres, como diz o nome, né? Eu sei que vocês, principalmente você, tem experiência no ramo de imobiliária, industrial Principalmente em Mauá já há bastante tempo Sim, principalmente em Mauá, mas também já atuamos na área de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires É que hoje Mauá tem o polo petroquímico muito bom Polo de Sertãozinho, né? Polo de Sertãozinho, tem a Vila Carlina, Santa Cecília, Capo Ava Então ali é o forte onde as empresas industriais que mexem com produtos químicos, trabalham 24 horas Estão mudando tudo para aquele local, né? Porque é o único local que eles estão conseguindo tirar setésimo para a empresa Então o meu forte hoje é industrial Mas também vamos trabalhar bastante na área residencial e comercial Temos uma equipe muito boa, o gerente de vidas Preparada Muito preparada, graças a Deus, qualificada também Muito legal, e aí vem o papel do Daniel, Dadá, trazendo todos os seus contatos Essa rede de relacionamento enorme que você tem de muitos anos, né? É, na verdade você me conhece há muitos anos Eu estou fazendo essa parceria com o Carlos Júnior Carlinhos para a nossa intimidade E ele já tem uma experiência bem grande, já na área comercial, né? Eu praticamente eu tenho o contato com meus amigos Espero contar com todos, né? Que puderem estar prestigiando a mansão nobre aqui, né? Que a gente vai querer atingir a classe A e B, né? Que é o nosso foco E vocês vão até os Estados Unidos trazer os imóveis para cá E comercializar para o público do ABC principalmente Ninguém mais precisa ir para os Estados Unidos para comprar imóvel Vocês vão intermediar tudo isso Isso, isso é um nicho novo que eu estou querendo trazer aqui para o ABC Que muita gente não conhece, né? Mas tem a dificuldade de ir lá comprar A nossa ideia é trazer esses imóveis para cá Com toda a documentação legalizada E facilitar para as pessoas não dispor de viagem e tudo mais Então eu quero fazer tudo com a especialização que a gente vai ter Muito legal, bom Vocês vão acompanhar nos próximos programas as matérias Toda a cobertura exclusiva da inauguração da Mansão Nobre Imóveis e Serviços aqui na Doc Lobo 189 Precisamente aqui na Praça Kennedy em São Bernardo Muito sucesso, Carlinhos Em Santo André, Praça Kennedy Em Santo André, onde tem a pizzaria Joia Aquela coisa toda Um dos pontos mais conhecidos E nobres E nobres, exatamente, de Santo André Uma das casas mais bonitas também, né? Com certeza Mansão linda, hein? Mansão linda É espetacular por isso É Mansão Nobre Verdade Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado Obrigado, obrigado, Carlinhos Mansão Nobre em Santo André E na Górdia André E na Górdia André Você pode me ajudar a se realizar Todos os seus sonhos Partindo aqui, partindo lá Toda onde Esta é a noite, baby E você tem que estar lá Esta é a noite, hoje Esta é a noite, hoje E você tem que estar lá E você tem que estar lá